CPAD de portas abertas, já começou a mega liquidação mais esperada do ano. Super descontos de até setenta por cento pra você aproveitar o melhor da literatura cristã. Livros, bíblias e inários com promoções imperdíveis. E aproveite também a condição de frete grátis a partir de noventa e nove reais em compras. De sete a treze de agosto, venha conferir estas ofertas e amplie sua biblioteca. Acesse cpad.com.br ou ligue zero oitocentos zero vinte e um sete três sete três. CPAD de portas abertas pra você. CPAD de portas abertas Subsídios Lições Bíblicas Jovens Lição sete Miqueias Deus quer obediência de coração A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu sou o pastor Israel Trota, comentarista das lições bíblicas de jovens da CPAD neste terceiro trimestre de 2021. Neste vídeo vamos estudar a lição de número 7 da nossa revista, que tem como título, Miqueias, Deus quer obediência de coração. Nesta aula, professor, é importante que você explique para os seus alunos o contexto histórico que circunscreve a mensagem de Miqueias. Miqueias, conscientize seus alunos sobre o perigo do formalismo religioso, porque é isso que nós vamos encontrar também no livro de Miqueias. A grande verdade é que, se nós não o vigiarmos com o tempo, passamos a nos apoiar em regras e deixamos de lado a essência do ser cristão. Por isto, nesta lição, apresente para os seus alunos, professor, as evidências de um cristianismo autêntico, segundo os princípios bíblicos extraídos do livro de Miqueias. Ao final do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com mais pessoas este canal. E para aqueles que querem um conteúdo mais profundo sobre os profetas menores, vocês podem adquirir o livro de apoio didático do trimestre, disponível neste contato que vai aparecer na tela. Depois destas considerações iniciais, vamos então para a nossa aula. O texto bíblico de nossa lição está lá em Miqueias, no capítulo 6, versículos 6 ao 8. A palavra do Senhor nos diz assim, Com o que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de dez mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus? Na introdução de sua aula, professor, você poderá destacar para os seus alunos o quanto o livro de Miqueias realça e destaca a importância da justiça social. Este tema foi evocado por Miqueias para confrontar a sua geração, pois ela vivia uma religiosidade vazia, fundamentada em regras e rituais, e desprovidas da justiça, da misericórdia e da humildade. Estas virtudes eram ignoradas pelo povo. Apesar de serem religiosos, aqueles homens eram injustos e desonestos com o próximo. Miqueias percebeu as irregularidades desta religiosidade aparente, pois de nada adiantava os sacrifícios se as pessoas tratavam o pobre com desdém ou perpetuavam a injustiça em suas ações. Miqueias tinha um olhar sensível para esta realidade, porque ele era oriundo das camadas mais pobres e pôde observar bem de perto as opressões que os pobres, os camponeses, eles estavam sofrendo naquele momento. No tópico 1 da nossa lição, nós conheceremos quem foi Miqueias. Seu nome significa quem é semelhante a Jeová? Pergunta. Miqueias morava na zona rural, em uma comunidade distante de Jerusalém, cerca de 40 quilômetros. Por causa disso, ele conhecia muito bem a realidade dos camponeses. É provável que ele tenha sido um pastor de ovelhas, pelas muitas referências que encontramos em seu livro, sobre a atividade pastoral. Miqueias fala sobre humildade porque ele é um homem simples. Sua simplicidade não está ligada à pobreza, mas ao coração puro. Miqueias prega este tipo de humildade, vinculada não ao poder aquisitivo, mas à essência do coração. Ele profetizou na época de Isaías, durante o tempo dos reis Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. No reinado de Ezequias, por exemplo, o povo experimentara um despertamento religioso. Porém, quando analisamos profundamente esta época, nós veremos que este despertamento ficou mais circunscrito à parte cerimonial e ao culto, sem acarretar mudança de vida, na vida pessoal dos judaítas. Nós podemos dizer assim. Em outras palavras, mesmo sendo religiosos, os judeus de Jerusalém, na época de Miqueias, eram superficiais em seu relacionamento com Deus. Aquele contexto histórico social se assemelha também à nossa época, porque nós vivemos um tempo onde muitas pessoas vivem uma religiosidade vazia. Hoje, nossos templos estão cheios de pessoas vazias e vazias de pessoas cheias de Deus, de justiça, de misericórdia e de humildade. Professor, lembre aos seus jovens que de nada adianta irmos à igreja, frequentarmos a EBD, se realizamos essas atividades como mera formalidade, sem aplicar o nosso coração naquilo que fazemos. O despertamento que precisamos não deve ser unicamente litúrgico, no culto, mas principalmente um despertamento pessoal, que mude verdadeiramente a nossa vida. O que realmente precisamos não é um culto animado, mas um coração transformado. Miqueias é do sul, mas ele profetiza tanto para Samaria quanto para Jerusalém. Na Bíblia, a capital de um reino, quando era citada nas profecias, representava todo o reino. Por isso, quando Miqueias vai falar de Samaria, ele está falando do reino do norte. Quando ele fala de Jerusalém, ele fala do reino do sul. Os profetas geralmente se referiam às capitais porque sabiam que no centro do reino é que se estabelecia o tom moral que governaria a nação. Miqueias anuncia que, por causa do acúmulo de injustiças praticadas, o juízo se avizinhava de Judá e Israel. Ele profetizou tanto a queda de Samaria quanto o cativeiro de Jerusalém pela Babilônia. No tópico 2 da nossa lição, nós vamos refletir sobre as denúncias e as exortações do profeta Miqueias. Ele combateu a corrupção e o materialismo de Judá, assim como a injustiça social, e exortou o povo a viver uma verdadeira obediência que se manifesta não apenas na teatralidade de nossos rituais e das nossas ações, mas também, principalmente, no altar do nosso coração. A ambição e o materialismo foram os grandes problemas de Israel e de Judá na época de Miqueias. As capitais dos respectivos reinos estavam prosperando, de modo que muitos camponeses e ruralistas se mudavam para estas capitais em busca de melhores condições de vida. Porém, ao chegarem nestes lugares, estas pessoas eram exploradas, extorquidas, e perdiam o pouco que tinham. Na busca desenfreada pela riqueza, israelitas e judaítas ignoravam a lei do Senhor e desprezavam as implicações do ano jubileu. Eles não estavam dispostos a conceder de volta o direito do pobre à terra. Na busca pela manutenção e acréscimo de suas riquezas, estes homens ricos e gananciosos estavam dispostos a tudo. Infelizmente, o judiciário, na época de Miqueias, havia se corrompido, de modo que, quando os pobres apelavam à justiça, não viam a justiça ser efetivada. Os juízes formavam uma quadrilha com os religiosos e favoreciam os ricos. Os pobres não tinham voz nem vez. Tudo isso era resultado da falta de amor. O egoísmo era alimentado pelo materialismo e pela ganância. Miqueias foi enfático em anunciar que aquela exploração iria acabar, pois o próprio Deus se levantaria do trono para pôr um fim naquela situação. A violência praticada contra o próximo se voltaria contra aqueles homens. E, por causa de seus pecados, eles sofreriam uma punição ainda maior. eles perderiam tudo o que conquistaram desonestamente. Adquirir riquezas à custa da injustiça é como construir um castelo na areia. Uma hora, tudo vai desabar. É sobre isso que Miqueias está falando. A salvação para aquele povo não estava no excesso de sacrifícios, mas na obediência de coração. O problema do povo na época de Miqueias não era a falta de religiosidade, mas de sinceridade. Os judaítas precisavam experimentar uma verdadeira conversão. Professor, neste momento, você pode perguntar aos seus jovens como eles se encontram diante de Deus. Peça para que eles venham se autoanalisar. De nada adianta experimentarmos verdadeiros êxtases espirituais em nosso culto se não somos íntegros diante de Deus e para com o próximo. Para nosso espanto, Miqueias vai nos mostrar que é possível ser religioso sem ser convertido. Tem muita gente em nossas igrejas servindo a Deus por conveniência. Estas pessoas não tiveram uma experiência pessoal transformadora com Jesus. Foram para a igreja porque foram seduzidos pelas promessas que são pregadas e expostas em nossos púlpitos. Foram para a igreja porque desejam e almejam receber as bênçãos de Deus. Mesmo vivendo errado, querem usufruir das bênçãos divinas. Estas pessoas, com o tempo, se tornam religiosas, mas não conseguem encarnar em suas vidas a realidade da obediência de coração. E é essa questão que Miqueias vai destacar. No tópico 3 da nossa lição, nós vamos refletir sobre o tema Juízes e Promessas. Miqueias, ele anunciou que a desonestidade e a corrupção do povo provocaram a reação de Deus. De modo que o Todo-Poderoso estava indo ao encontro de Israel e Judá para instaurar um tribunal de juízo. O tempo da impunidade estava acabando. Deus caminhava em direção a uma guerra, a uma peleja contra o pecado, contra a injustiça, contra o orgulho de Judá e de Israel. Na profecia de Miqueias, nós aprendemos que uma hora a conta chega. Não podemos confundir a longanimidade de Deus com a ideia de impunidade. Deus foi paciente e concedeu chances de arrependimento ao povo. Porém, ao ver que o povo estava resoluto em seus pecados com um coração duro, Deus entrava em cena para estabelecer o juiz e punir os religiosos superficiais, os homens corruptos e desonestos de Judá e de Israel. Professor, ensine aos seus jovens que uma religiosidade superficial pode enganar a nós mesmos, mas não ao Senhor que tudo vê e tudo sabe. Em meio às profecias de juízo, Miqueias também falou de um novo tempo no qual Deus agiria diretamente promovendo a restauração dos justos. Judá seria humilhada, mas depois experimentaria a exaltação de Deus. O castigo imposto sobre Jerusalém seria restaurador. Falando sobre este novo tempo, Miqueias também profetizou a vinda de Jesus. Em Miqueias capítulo 5, versículo 2, ele vaticinou que o Messias prometido nasceria em Belém de Judá. Nas palavras do profeta Miqueias, Judá abençoaria o mundo. Ele fala de juízo, mas ele traz também consolação nas suas profecias. Esses são assuntos trabalhados por Miqueias. Para o profeta, Deus se ira, porém a ira divina tem um prazo de validade. A misericórdia de Deus é tão grande que o pecador uma vez arrependido, apesar dos seus erros, pode ainda experimentar a restauração de Deus. por isso, ninguém se assemelha a Jeová, significado do nome de Miqueias. Esse Deus único exige de nós apenas que pratiquemos a justiça, que amemos a beneficência e que andemos em humildade. Justiça, bondade e humildade são os pilares que sustentam o verdadeiro cristianismo nas palavras de Miqueias. Na conclusão de nossa aula, fale mais uma vez sobre os perigos de uma religiosidade aparente para os seus alunos, uma religiosidade superficial e ilusória. Precisamos ter cuidado com a falsa sensação de segurança que a religiosidade superficial nos oferece. Professor, exorte os seus jovens sobre a importância da obediência de coração. Não podemos nos iludir pensando que a prática de rituais religiosos nos basta, ir à igreja, participar de um departamento, ensaiar no coral, ser aluno de EBD, tudo isso perde o significado se nossas vidas não reverberam a justiça, a bondade e a humildade. Miqueias é categórico em afirmar que o que Deus exige de nós é bondade, é justiça e é misericórdia. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula. CPAD A editora da Escola Dominical CPAD de portas abertas Mega liquidação com super descontos de até 70% para você aproveitar o melhor da literatura cristã. Promoções imperdíveis, confira! Bíblia com comentários de Antônio Gilberto apenas 5 vezes de 32,49. História dos Hebreus edição de luxo apenas 3 vezes de 43,32. Redescobrindo a humildade de 54,95 por 35,72. Bíblia além do sofrimento capa ilustrada apenas 2 vezes de 31,99. Imperdível! Dicionário bíblico Wycliffe apenas 5 vezes de 37,57. E aproveite também a condição de frete grátis a partir de 99 reais em compras de 7 a 13 de agosto. Não perca estas ofertas! Acesse cpad.com.br ou ligue 0800 021 7373 CPAD de portas abertas pra você!